Agora pesamos! Usa bastante peito. Bastante ombro, isso. Colocação. Aí, boa! Caramba! Vamos lutar, esquilo. Vamos lutar, peito! Vem a puxar, né? Vai! 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 Isso! Acredita! Acredita! Acredita no teu jogo, porra! Deu certo? Boa! 2-1 Colou! Acho que ele vai atacar em cima e embaixo. 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 Olha os restos. Estilou! Boa! 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 Derruba dentro! Boa! Boa! Continua! Esquilo! Chame ele pra avançar! Boa! 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 Brborough! É difícil! Acredita! Acredito! Bota no chão! Boa pra dentro! Boa pra dentro! Baixa pra escosta, Esquilo! Batire pra escosta, Esquilo! Boa! Boa! Passou para a cana do México, mexe, mexe. Ombro aí, ó. E agora vem. Me pesou, quadril. Vai entrar o estrangulamento aí, esquilo. Aí sai não, peça no quadril, não deixa eu te esperar. Não deixa eu te esperar não, peça no quadril. Vamos montar, esquilo, vamos montar. Isso. Não deixa eu te esperar não. Não perde esse braço, não perde o braço. Vamos montar. Vai entrar o estrangulamento, esquilo! É! Boa, 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 boa! Não aceita, não aceita. Vai pegar a americana. Não aceita, não aceita, não aceita. Não aceita, não aceita. Não aceita, não aceita. A pega é a pega, o pega é a pega, o pega é a pega. A pega é a pega, o pega é a pega, o pega é a pega. A pega é a pega, o pega é a pega. A pega é a pega.